O assalto aconteceu por volta de 9 horas da noite no setor Nova Esperança em uma pizzaria. Olha, ali tinha cerca de 10 pessoas em duas mesas, inclusive, entre essas pessoas, 5 crianças muito pequenas que estavam com a mãe comemorando o dia de aniversário, quando foram surpreendidos por 3 assaltantes. Eles estavam armados e foram violentos. Entraram, levaram todos os pertences, além de cerca de 1.500 dessas vítimas e fugiram de carro. Nós viemos aqui na última madrugada porque essas vítimas, depois desse susto, ainda tem que ficar aqui, na central de flagrante, para passar todos os detalhes para a polícia militar. E nós conversamos com alguma dessas pessoas. Eles chegaram pelas minhas costas. Olhei assim, já olhei para minha esposa e falei, vixe, só deu tempo de falar isso. Já sabia que ia ser um assalto. Um foi para a porta da pizzaria, o outro já foi recolhendo celulares com a arma na mão. Entraram para dentro da pizzaria, pegou celular, dinheiro meu, pegou minha carteira, 500 reais estava na minha carteira, aliança. Eu estava com meu bebê de dois anos lá, então assim, foi bem, bem tenso. Alguns pertences foram recuperados pela polícia militar, cerca de 20 minutos depois, até porque as vítimas ligaram logo após tudo acontecer. Um destes homens, um menor, inclusive, de 17 anos, foi apreendido no setor noroeste. Agora, o que chama a atenção é que esse menor estava na Depai, viu? Ele saiu só tem dois dias e tinha sido preso porque roubou um veículo. Agora, já está novamente apreendido aqui na central de flagrante por mais um roubo. Ele entregou os comparsas, viu? E a polícia só chegou até o menor porque ele estava com o celular. E esse celular tinha um rastreador. E quando a polícia chegou por lá, de acordo com o que foi contado para a gente, ele já estava na frente do computador usando um programa para resetar o celular. Mas não deu tempo, não. Ele foi detido e a polícia, junto com esse menor, foi até o fim social. Por lá encontrou esse homem aí. Ele tem 23 anos de idade. Eu conversei com a família dele aqui na central e eles, inclusive, estavam desesperados. A mãe chorava muito, disse que o filho é trabalhador e que não tem passagens. Bem, agora vai ter que provar muita coisa porque ele estava, sim, com alguns pertences dessas vítimas.